Salve galera, eu sou o Alien e vamos para mais um vídeo muito importante sobre Resident Evil Mas antes que a gente possa começar, de fato, não esqueça de apoiar o canal deixando o like e também comentando Pode parecer bobo, é um ato simples, mas faz toda a diferença para o meu trabalho aqui no YouTube E em troca, você recebe vídeos interessantíssimos como este Este, aliás, é muito importante e eu vou te explicar uma coisa que tá rolando aí na internet Pois bem, feito o meu jabá, vamos realmente ao que interessa Como eu já falei pra vocês, tá rolando aí nas internets da vida que Resident Evil 4 Remake Poderia ganhar mais uma DLC, quissá mais outras DLCs e ainda mais Essas DLCs poderiam ser com Albert Wesker, com Jack Krauser, com Lewis ou até mesmo novas coisas com Leon Olha só o tamanho desta informação E é justamente por isso que eu resolvi fazer este vídeo na frente de qualquer outro vídeo Porque eu acredito que ele é de utilidade pública pra quem gosta aí de Resident Evil Quem me perguntou sobre isso foi um inscrito muito querido aqui do canal, lá no Instagram O arroba liuxina, um grande abraço mano e obrigado pela força Aliás, não esqueça de me seguir no Instagram, meu nick tá passando aqui em cima e o link está na descrição É sempre importante que você me siga por lá, porque aos fins de semanas, por exemplo, eu abro lá um inbox Onde você pode mandar a sua pergunta e também a sua sugestão Então considere me seguir lá no Instagram, como eu disse, o link está na descrição E o meu nick é este aqui, arroba pedroali Então pesquisando um pouco sobre estas supostas novas DLCs que Resident Evil 4 Remake poderia vir a ganhar Que alguns sites vinham divulgando a informação e justamente por isso que ela ganhou tanta força E cá estamos para desvendá-las Descubro que essas teorias são sustentadas por um registro que surgiu no back-end de Resident Evil 4 Remake Lá no Steam, ou seja, os famigerados bancos de dados Porém, diferente de alguns registros por lá, estes estão registrados como uma DLC de fato Junto a outras DLCs mais simples, no caso aqui, upgrades de armas Porém, duas coisas chamam muito a minha atenção e eu vou te explicar agora Primeiro, o tamanho desta DLC é muito parecido com o tamanho que tem então a DLC com Aiden Wong Ou seja, se esta DLC fosse verdadeira, teríamos então aí um novo capítulo para Resident Evil 4 Remake Extremamente importante em vários aspectos Porque cara, de 10 a 11 GB, meu Deus do céu, é muito conteúdo Pois bem, segunda coisa que me chama muito a atenção É que ela está em uma pasta onde todas as DLCs, né Sejam elas DLCs pequenas, né Tem os seus nomes Ela não tem, apenas aparece como depósito desconhecido E é aí que temos um ponto extremamente importante e que pode ser muito revelador para este vídeo Aquele espaço ali trata-se apenas de um depósito Ou seja, algum arquivo de tamanho muito semelhante estava ali em algum momento E por algum motivo não está mais Eu sei que é muito difícil falar sobre isso É realmente muito técnico, digamos assim E eu não sou o cara mais indicado para falar sobre isso Mas creio eu que seja exatamente isso que tem acontecido neste caso aqui E eu vou te explicar algumas coisas para que você tenha uma perspectiva parecida com a minha Isso, por exemplo, já aconteceu no passado com Resident Evil 3 Remake Com a famigerada e nunca lançada DLC Nemesis Edition Onde a ideia era lançar todas as partes que a Capcom não tinha colocado no jogo original, né No lançamento original Mas fato é que aquele espaço, né No caso de Resident Evil 3 Remake Era na verdade apenas o depósito ali, né Desconhecido do próprio jogo Não tratando-se então de uma DLC de fato Mas então Será que isso é o mesmo caso com esta suposta nova DLC? De Resident Evil 4 Remake E aí que entra um ponto que a gente precisa ser humilde Eu não sou o dono da verdade aqui Eu apenas vou te dizer O que eu tenho quase certeza absoluta que é Porque tem alguns detalhes ali Que a galera que noticiou Não se atentou Entretanto, uma rápida pesquisa ali, né Dando uma fuçadinha Você já consegue entender o que significa Coincidência ou não, galera Eu sou um cara que trabalha com logística E uma das coisas mais importantes na logística É o lote Cada lançamento, cada produto Ele tem um lote, ele tem um código E isso é basicamente a impressão digital deste produto E obviamente com os games, né Ali na Steam Isso não poderia ser diferente E vocês vão entender E olhe só onde o Alien está No famigerado SteamDB Pra quem não conhece Esse é o SteamDB E eu estou na página, então De Resident Evil 4 Remake E aqui está, então, né O tal do depósito Que pode, né Indicar DLCs novas Para Resident Evil 4 Remake Olha o tamanho do cara Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguma coisa? Tamanhos muito parecidos Com a DLC, então, né Separate Ways E aqui está o lote que eu falei pra vocês 2109300 Ou seja, este seria, então A identidade, digamos assim Numérica Desta DLC no Steam Ou na Steam, enfim Agora Atente-se a este número aqui 2109300 Se você ir lá pra cima Tem todas as DLCs aqui Cada uma tem O seu número, né De série, digamos assim E o seu tamanho Ela tem duas atualizações aqui Que eu não sei porquê Mas isso não é importante pra gente O importante É que ela não pode repetir E olha o que acontece aqui, ó Resident Evil 4 Separed Ways E olha o número 2909300 Ou seja Isso aqui Nada mais é Que Separed Ways, cara Era apenas, então Um Uma espécie de Realmente ali Um depósito vazio Que em algum momento Separed Ways estava Olha que momento, cara Descifrei o negócio, cara Mas enfim, cara Na verdade Eu não decifrei nada Isso aqui é muito simples É Basta você dar uma pesquisada Ali que você já consegue Chegar, então No resultado Cada DLC dessa Então, só pra dar uma resumida Tem um número, né As roupas do Leon, né O casual, por exemplo Junto com a Esther Tem ali, ó 2109303 E aparece a imagenzinha ali Né Vamos ver o nome do jogo em si O do jogo em si Eu acho que é esse daqui, ó 2050, 506, 650 Né 50 Mas enfim O que mais importa pra gente É que ele não repete aqui Ó Esses números não repetem Tá vendo? Dando então A entender E praticamente entregando Que isso Aqui Nada mais é que A DLC, então Sepertways Já lançada pela Capcom, né Agora isso aqui Eu não sei exatamente Por que que ela tem Um tamanho menor E um tamanho máximo, né Mas todas Seguem esse padrão Muitas vezes, né Enfim Caiu por terra, então Essa ideia Da DLC Uma nova DLC Então para Resident Evil 4 Remake Pelo menos Nesta ocasião aqui Nestes depósitos Eu sei que é chato isso, né E É importante esse tipo de vídeo Até pra que você Consiga se situar de maneira Um pouco mais correta Mas, obviamente Resident Evil 4 Ele é um jogo Onde ele É rico em conteúdo E por se tratar De um remake Não é difícil imaginar E não é Chato sonhar Que a Capcom Poderia Lançar outras DLCs, né Você viu ali então Tanto na Na própria DLC Sepertways Quanto na campanha Que Albert Wesker O Lois O Jack Krauser Todos eles Tem potencial ali Pra suas próprias histórias Dentro deste capítulo, né Que é Resident Evil 4, né Então eles seguem Então suas missões paralelas E eles Sim poderiam ter DLCs Facilmente Normalmente E seria Ótimo pra Lore Pra você poder Então entender A perspectiva De cada personagem Assim como você sabe O do Leon O da Ashley E também O da Ada Por exemplo Entretanto Neste caso aqui Parece não ser o caso A Capcom deve fechar Realmente Resident Evil 4 Remake Na DLC Sepertways Lembrando que Originalmente falando Temos então O Assembleia da Ada Que a Capcom ainda Não lançou E nem sabemos Se a Capcom Vai lançar Agora Falando bem a verdade Se isso fosse Realmente uma realidade A DLC Que eu gostaria de ver E eu Iria torcer muito É para uma DLC Com o Lois Porque O Lois Ele é realmente Um dos personagens Mais importantes Que tem Em Resident Evil 4 Remake Eu não escolheria Uma DLC com o Wesker Porque a gente sabe Que em Resident Evil 5 Remake As coisas vão realmente Ser um estouro Quando você Pensa em Albert Wesker Enfim gurizada Eu acho que o objetivo Do vídeo Ele foi concluído Com sucesso Não coloquei Outras informações Relacionadas A teorias Por exemplo Onde eu poderia Falar sobre Novas DLCs De Resident Evil 4 Remake Porque a ideia Deste vídeo Era chegar A uma conclusão Um pouco Mais 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 reveladora Do que tratava-se Então deste Banco de dados Desconhecido Digamos assim Esse depósito Desconhecido Que na verdade Tratava-se então De Super 2 Ways Ou um lugar Que um dia Ela esteve Digamos assim Enfim O objetivo do vídeo Ele foi concluído Com sucesso E Mais informações Sobre o futuro De Resident Evil Eu vou falar No próximo vídeo Que era pra estar Sendo lançado agora Mas essa ideia Dessa nova DLC De Resident Evil 4 Remake Eu acho que ela Era mais importante Esse assunto Não poderia pairar Muito no ar Enfim Por isso que é importante Que você se inscreva Pra poder receber O próximo vídeo Esse aí Do futuro De Resident Evil Que já está escrito Já tem também E tudo Só que eu ainda Não consegui gravar Mas enfim Estou ficando por aqui Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva Não é inscrito Tu não é inscrito Vai aí Nesse botãozinho Se inscreva E em troca disso Você vai receber Vídeos interessantíssimos Como este aqui Que eu fiz No mais era isso Estou ficando por aqui Até a próxima Foi